Será dada a largada para a terceira etapa da Copa ProTorque Cross Rio de Velocross 2018, dia 3 de junho. A estrutura do Centro de Treinamentos Cross Rio em Araucália está pronta para receber os melhores pilotos do Paraná e do Brasil. Grande estrutura em boxe, praça de alimentação e muito mais. Vem aproveitar um domingo de muita emoção e adrenalina. Traga sua família, chame seus amigos. Os melhores pilotos estão preparados para dar um grande show nas mais variadas categorias. Está esperando o que? Prepare-se, programe-se, vem pro Cross Rio, 3 de junho. Terceira etapa da Copa ProTorque Cross Rio de Velocross 2018. Espera por você. Até a próxima.